Bom dia galera, bem vindos ao canal do Menage Horror, direto da praia de São Corrado. Dá pra ver que o mar não tá muito bom, tá fechando bastante aqui ó, tá bem uma régua. Ali no cantinho de vez em quando sobe uma ondinha, mas tá difícil, tá difícil, mas vamos garimpar ali e ver se arruma alguma coisa. Parece que o mar tá pequeno, mas tem onda, tem uma série de 1 metro, depende até um pouco maior, mas as melhores ondas são as pequenas, de meio metro, meio metrinho, tanto tempo sem sofá que eu nem sei se eu vou conseguir pegar onda. Mas eu vou tentar registrar alguma coisa hoje e vamos se divertir. Seis e quarenta da manhã, dia dezesseis de fevereiro. E aí É um triangulozinho maneiro aqui, meio balançado, mas dá pra se divertir. Muito tempo sem pegar onda, o corpo não responde. Mas vou tentar me ajustar durante a sessão. As vezes ela bate lá no costão ó, e volta aqui o triângulo. Não é muito fácil pegar essa onda não, mas vou tentar, aqui ó. Essa onda é pesada, cara. Tava meio no rabo da onda e atrasado. Tava meio no rabo da onda e atrasado. Tava meio no rabo da onda e atrasado. Lá no cantinho, mas tá bem balançada a onda, ó. Vê se vem um triângulo mais pra cá agora, ó. Mais uma série passando fechando, enquanto aguardamos uma onda boa. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Já deixa o like no vídeo, porque assim o YouTube entende que o vídeo é maneiro e distribui pra mais pessoas. E aí, ó. Olha a ondinha boa. Nossa. Uhul. Vamos lá, galera. Vamos fazer o canal bombar. quando vocês vêm pulando! Oh, ó, ó. É, Alrighta!!!! Tá velho ó, Andrew. Durou pra mim atrasado, não consegui encaixar e botar pra dentro, a onda fechou, mas tava verdinho, com o sol batendo, tava muito bonito. Ih, já tô amarradão. É difícil ficar tudo liso aqui, com a água bem paradinha. Normalmente sempre tava bem balançada a onda. E na esquerda eu vou notar isso, que às vezes você bota pra dentro e fica caindo um monte de água na sua frente. Acho que foi uma direita que foi linsinha. Vamos ver se consigo achar mais dessas. Tchau! Ha ha ha! Oooo! Awww hoo! Uh-oh Uh-huh Woo Fui um pouquinho atrasado, ia ser boa É galera, as condições não estão lá essas coisas Mas pelo menos a água tá clarinha, tem onda, água quente, sol, sem crowd Pô, só agradecer, obrigado senhor Tentar pegar mais umas ondinhas aqui antes de acabar a sessão Uh-huh 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 Ué, sai dentro, tá limpido de achar a onda boa Vai valer uma caída Ah, tirar ferrugem Uh-huh Deste ângulo, dá pra ter uma noção melhor como estão as ondas Eu vou fazer umas imagens com a minha câmera Que aí dá pra ver legal Ó, tem ninguém caindo mais Ficou Ninguém me muda de surfar hoje não Uh-huh Galera Por todo o suporte esses anos É O meu dome pela caixinha Pela minha câmera e pelo suporte de boca E se você tiver alguma marca Se quiser patrocinar algum episódio do canal Ou até mesmo o canal Entre em contato comigo Que assim eu vou conseguir produzir mais conteúdo pra vocês Hahaha Obrigado galera E até o próximo episódio Viuuu Eu caio Viuuu 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL